Bom dia, meus amigos da Maceia e Três Móveis. O vídeo que vocês vão ver agora é uma coletânea de fotos, porque não deu para fazer o vídeo. Mas eu quero que vocês observem que é um condomínio fechado, que guarda um dos melhores. Muito próximo da Lagoa, muito próximo do lado da área de lazer. É uma casa que tem finalzinho de reforma. O material está todo lá, de piso, porcelanato, madeira, granito, está tudo lá. Então eu acho que vocês vão gostar da casa. É uma casa grande, três quartos sendo uma suíte. Uma suíte embaixo, mais dois quartos, um banheiro em cima. Mais uma sala em cima, um varandão com vista da Lagoa, de dentro do condomínio. E embaixo é uma sala, essa suíte e uma cozinha com cinta aberta. Tem mais uma varanda fechada e uma área para a futura varanda gourmet. E tem mais uma piscina e mais um quintal. Está toda documentada, toda zeradinha de documento. A casa é muito legal. Espero que vocês gostem da coletânea. Não é nem questão de ser um vídeo. E espero que vocês gostem. Curtam, comentem, compartilhem. Se tiver alguma dúvida, tem o nosso adesivo comercial. Sala 22988301016. E e-mail, comentário. A gente vai respondendo, tá? E é fácil de agendar a visita. Tranquilo, a pessoa mora no local. Então é bem simples e bem prático. Tá bom, meus amigos? Eu fico no aguardo de vocês aí. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Bom vídeo. Bom dia, meus amigos da Maciê Três Imóveis. Você já imaginou acordar e dar de cara com esse visual? Olha isso. É, novidade chegando na Maciê Três Imóveis. Sabe quantos metros tem esse terreno? 500 e pouco por metro dentro de condomínio. Olha onde estão as delas boas. Olha. Olha que varanda. Olha isso. Eu acho melhor você aguardar a novidade. Olha essa varanda. Bom, né? Isso aí. Eu acho melhor você aguardar a novidade. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto